Oi gente, eu sou a Débora, eu espero muito que todos vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser de comprinhas da Shein, eu comprei 5 bolsas, até aí tudo bem, o problema é que eu comprei 3 bolsas na mesma cor. Então eu convido vocês a assistirem a este vídeo. A primeira bolsa que eu vou mostrar veio nesta embalagem, o valor dela era 11,50 libras, eu paguei com o desconto da Shein 9,50 libras, então um desconto bem legal. Ela é tipo baguete, de corrente, ela tem, peraí, ela é na cor roxa, o material dela, aí vem nesta embalagemzinha aqui também, nesta bolsinha bem legalzinha, roxa. E assim, eu gostei pra fazer fotos, gostei pra fazer lookinhos, mas a qualidade, mais ou menos, e eu vou falar o ponto negativo logo, que é, é, veio com esse defeitinho aqui, eu já tentei, não é amassado, é alguma coisa que parece prensado aqui, alguma coisa desse tipo, e marcou e afundou essa parte aqui. Mas, assim, como eu vou usar, tem que usar ela assim, desse lado, pra ninguém ver o defeito. Aí, vamos lá, olha os pontos, é, de fecheclé, né, aí já, ao abrir aqui, já fica assim, tudo enrugadinho, mas é normal, lógico, veio com esse preenchimento aqui, pra deixar a bolsa no formato. O material dela é um PU, né, aquele, o famoso poliuretano, gente, eu não consigo falar isso, nunca rapa. Essa alça aqui é boa, bem grossinha, bem fofinha, por dentro, deixa eu mostrar aqui dentro, porque ela não tem nada, nenhum detalhe aqui dentro, ela é totalmente oca, não sei se vai dar pra vocês verem o detalhe. E é o mesmo, é o mesmo material que tem aqui fora, acho que é, só usa uma cor, né, a cor diferente do lado de fora e do lado de dentro. Ela não tem nenhum separador, nenhuma divisória, nada. Essa alcinha daqui vem junto, pra você colocar aqui, e se você quiser usar ela maior, você usa ela maior. Eu vou mostrar como é que ela fica, e aí, vamos ver se fica legal, porque eu ainda não experimentei, eu só abri realmente. Vou experimentar aqui com vocês, agora. Ai, é difícil de fechar, é difícil de abrir, mas pra fazer lookinho, tá valendo. Olhem, essa ficou desse jeito aqui, eu achei ela comprida, né? Assim, eu tenho 1,53m, então, acho que em alguém que tivesse, né, que for maior, eu acho que ficaria melhor. Mas, eu acho que eu usaria ela na minha mão, assim, porque a corrente, eu achei, pra mim, ficou muito grande. Então, eu acho que eu usaria assim. O que que vocês acham? Acho que fica melhor. Não fica muito confortável, porque nem sempre a gente quer ficar o tempo inteiro com a bolsa na mão, mas eu acho que eu não vou ter outra opção, não. Então, o que que vocês acharam dessa? Gostaram ou não gostaram? Aprovam ou não? Eu aprovo pra fazer looks, pra usar só a alça que é de boa qualidade. A bolsa eu achei muito fraquinha. Mas, enfim, comenta o que que vocês acharam, por favor. Essa próxima, eu já gostei. O valor real era 13 libras e eu paguei apenas 10,40 com o desconto da Xinha. A Xinha dá um desconto muito bom, gente. Apliquem o cupom na hora de finalizar a compra e vocês vão ver a diferença. E façam check-in também todos os dias que vocês vão acumulando pontos e pontos e pontos. A Xinha oferece várias vantagens pra gente. Ela é uma bolsa quadrada. O estilo dela é mais fashionista. Deixa eu tirar daqui pra vocês verem melhor. É um tamanho médio. Eu gostei. Ela ficou muito dourada. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Olha, eu gostei bastante dessa. Um azul. Esse tecido é tipo um... É tipo um, não. Ele é um tweed. Então, eu gostei. Aqui na frente. Muito, assim, perfeita essa bolsa. Eu adorei. Essa bolsa super recomendo. Mesmo. Deixa eu abrir. Aí, logo aqui, já abrindo, já, já tem esse compartimento. A alça. Azul também. Só que com os detalhes de corrente dourada. Que eu acho... Essa daqui vai ver com papel. Pera aí. Deixa eu tirar. Aqui dentro. Olha, ela é muito... Essa é muito boa. Ela é pesada. Você vê que é uma bolsa boa? Que ela é pesada. Aí, tem essa divisória aqui no meio. Né? O fecho é aquele de imã. E, gente, olha que detalhe mais gracioso que eu achei na alça. Esse detalhe aqui. Ah, eu achei que fica um charme. E dá pra você botar ou maior ou menor. Então, a gente pode usar assim também. Tá? Deixa eu botar aqui de uma maneira. Mas, pera aí. Pronto. Na hora que eu for colocar... Mostrar no espelho, vocês vão ver melhor. Eu achei esse detalhe um charme. Eu acho que eu usaria assim. Não, não sei. Depende do tamanho que vai ficar no meu corpo, né? Porque vocês sabem que eu sou pequena. Então, eu não quero parecer menor do que realmente eu sou. E aí, eu vou experimentar agora ali no espelho. Na frente do espelho. E a gente vê como é que fica. Olha, essa ficou legal. Gostei muito também. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu colocar assim. Pera aí, que é difícil, né? Fazer as coisas com uma das mãos só. Olha, essa ficou assim. Eu gostei dessa. Essa eu acho que foi a que eu mais gostei. Adorei essa. E eu posso usar ela assim também. Ah, aquele detalhe que eu gostei muito, olha. Ai, ficou muito bonitinha. Gostei dessa. O que vocês acharam? Ai, eu gostei. Ela é mais assim, bem fashionista mesmo, né? Deixa eu tentar colocar aqui. Ah, sim. Olha que gracinha. Ai, eu gostei dessa. Gostei. Deixa nos comentários, por favor. O que vocês acharam dessa? Eu amei. Acho que dá bastante coisa. Dá pra fazer vários looks também. Essa eu vou usar bastante, com certeza. Eu adorei. Achei ela tão chique. Os detalhes. Todo em dourado. Adorei. Eu não gosto muito de dourado, não. Eu prefiro prata, mas eu gostei. Vocês gostaram? Olha que linda. Ai, gostei. Essa próxima é uma verde. Eu falei pra vocês que comprei três bolsas na mesma cor. Então, foram três bolsas verdes. Ela só vem nessa embalagem, nesse saquinho plástico. O valor dela era seis libras. E com o desconto, eu paguei apenas quatro libras e cinquenta e três. Então, vale muito a pena. Ela é acolchoada, mas ela não é aquele acolchoado fofinho. Ela é bem assim, não é muito bom, não. Aqui, dá pra perceber por aqui, olha. Ela é bem fininha. Então, isso aqui é só um mero detalhe. O botão é legal. Gostei do botão. Achei ela pequena. Também não tem divisório aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Também não tem nada. Dessa bolsa, na verdade, o que eu gostei foi essa alça. Eu achei ela bem diferente. E eu gostei da alça. Não sei se eu vou gostar, porque dá pra ver que ela é bem baratinha, sabe? Olha aqui, é do lado. Parece um papelão. Esse material aqui é um PU, né? O famoso PU. O cheiro tá mais ou menos. Não tá muito forte de cola nem nada. Mas, assim, dá pra usar. Dá pra fazer looks. O que vocês acharam? Deixem o like, por favor, se vocês estiverem gostando do vídeo. E deixem o comentário o que vocês estão achando das compras até agora. Eu vou mostrar a próxima bolsa verde que eu comprei. Essa daqui, eu confesso, se ela tivesse uma qualidade melhor, ela seria maravilhosa. Porque, olha a alça. Eu gostei dessa alça aqui, desse detalhe dessa alça. Adorei. Bem em primavera, com essas flores, com esses detalhes. Eu gostei. Mas, ela é muito levinha. Parece que a gente tá carregando um papel. Pegaram um papelão e encaparam aqui. E olha o que ela parece. A qualidade dela é muito fraquinha. Eu não gostei da qualidade. Ela poderia ter sido melhor, mas a gente também não pode nem exigir, né? Porque foi tão baratinho, com desconto, foi mais barato ainda. Mas, assim, eu gostei dela. Só não gostei da qualidade. Olha, que pena. O que vocês acharam? Ela é bonitinha no vídeo, mas, infelizmente, não rolou. A próxima bolsa verde custava R$10,25 e saiu por R$7,73. É uma bolsa verde, também vem nessa embalagem plástica. Tudo bem. Nessa bolsinha separadinha. Todas essas bolsas que eu estou mostrando são inspirações de grife. É um valor bem alto. A gente tem a opção de comprar as inspirações todas na Shein. Então, a gente vai lá e compra. Por dentro, deixa eu mostrar logo por dentro, tem essa... Como é que é o nome disso? Não sei. Esse tecido é bom, bem grossinho. Também, mas não tem nada por dentro. Nenhum separador, divisório, nada. Né? Você fecha assim, não tem botão nem nada. Tá. Ela é um tecido atualhado. Essa corrente aqui que eu não gostei. Ela poderia... Essa corrente é de PU, né? Ela poderia ser a alça. Eu acho que ela poderia ser nesse mesmo tecido. Eu acho que ela ia ficar mais bonita. Né? Eu confesso que esse detalhe aqui eu não... Não gostei muito, não. Ela é bem minimalista. Gostei. É uma... Tipo saco, né? Uma bolsa. Eu gostei. No... No site parecia que ela era menor, mas até que não. Até que eu gostei do tamanho. Que dá... Assim, cabe um telefone, cabe um documento, cabe uma chave. Não é muito grande. Mas cabe, eu acho, aquilo que a gente realmente necessita. O que vocês acharam dessa? Eu gostei dessa. Eu adorei. A próxima é bem... Bem assim, diferentona. Vocês vão ver. Essa daqui também ficou enorme, essa alça. Olha o tamanho dessa alça. Tá quase a bolsa lá no meu joelho. Como é que uma pessoa faz pra usar uma bolsa com essa alça enorme? Mas ela é muito bonitinha. Eu gostei dela. Olha aqui. É o tamanho bom. Eu vou usar também. Não vou... Não vou descartar, não. Vamos... Vamos fazer... Deixa eu botar aqui em cima. Acho que tá pra ver melhor. Vamos fazer luquinhos com ela. O que vocês acharam? Gostaram dessa? Ou não? Gostei. Estou ansiosa para... A próxima. Acho que vocês vão achar bem polêmico. Polêmica, mas... Vamos ver. De repente vocês gostam também. Eu gosto. Exagerada, às vezes. A próxima bolsa verde... É uma bolsa bem polêmica. Não todo mundo gosta. É uma... Tá na moda agora. É objetos com franjas. E acessórios com franjas. Então, eu decidi comprar essa pra vocês verem. E eu também fazer alguma coisa diferente. Alguns looks diferentes. Porque eu gosto de uns acessórios diferentes. Bem cheguei. Eu gosto. Dá pra anotar, né? Esse brinco. Quem assistiu lembra que é da Shein. Então, eu gosto de coisas assim bem perua básica. Eu gosto mesmo. Não gosto de ser... Ser simples, não. O valor dessa bolsa era R$12,50. E eu paguei R$9,85 com desconto. Vem nessa embalagem plástica também. E agora... Tcharam! Olha, você vai querer ver com a etiquetinha da Shein. Acho que eu nunca peguei. Eu comprei bolsa. O que é essa com a etiqueta da Shein. Vamos lá. Ela é o famoso PU. Toda trabalhada na franja. Essa é a parte de trás. Agora mostra a parte da frente. Esta é a parte da frente. Olha que gracinha, gente. Eu gostei dela. Pra fazer lookinhos. E esse material dela, esse PU, é bom. Ele é resistente. É bem... Bem diferente, assim, dos outros. É grossinho, sabe? Você vê a diferença. O plástico que estava aqui dentro, pra encher a bolsa. Esvaziou. E o que ela tem aqui dentro? Ela não tem nenhuma divisória. Ela não tem. Só tem esse forro mesmo. É um forro na cor preta. Assim, nada demais. Bem basiquinho também. E assim. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver pra vocês verem. Olha, ela não tem nada aqui dentro. A alça é bem pequenininha. Né? Ai, eu gostei. Vocês gostaram? Minha bolsa é super diferente. Eu gostei. Tá na moda agora. E aí é uma opção de... De a gente usar alguma coisa de... Inspiração de grife. Com preço bem... Legal pra gente, né? Que a gente possa pagar. E eu gostei. Adorei. E vamos ver como é que ela vai ficar no espelho. O que vocês acharam? Essa eu não vou nem comentar nada. Gente, desculpa essa bagunça aqui. Que isso aqui é tudo pra fazer vídeo. E isso daqui também é tudo pra fazer vídeo. Meu closet está uma bagunça. Mas, enfim, é assim, né? Não reparem. O que vocês acharam? Eu gostei. Porque ela dá um... Tem um volume ali, ó. A balança. Quando eu for andando assim... Ah, eu gostei dessa. Essa é a segunda que eu mais gostei. O que vocês... Vocês usariam uma bolsa dessa? Ou não? Ou é demais? Eu uso. Gostei. Aprovei. Vou ficar. Não vou devolver. E... Fazer vários looks. Só não vou carregar muita coisa. Mas eu adorei essa. Ai, que amor. Gostei. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like pra ajudar no engajamento do canal, por favor. Comenta o que vocês acharam das comprinhas de hoje. Compartilha com um amigo, se você puder. Pelo menos pra estar me ajudando ao crescimento do canal. Eu estou rumo aos 2K. Eu agradeço muito a vocês por terem assistido até aqui. Fiquem todos bem. Um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!